caiu um toro aqui mais abençoadinho a serra ainda tá cheia que lindo jesus antigamente quando o reino era drenado ali a água subia ali tudinho naquela gramada ali naquele gramado agora melhorou agora tá top olha a serra mas foi uma pancadinha boa de churrinha e aí e aí